Vou contar o meu passado Quando eu era namorado De quem me queria ver O tempo foi se passando E eu fui continuando Sem querer ganhar ninguém Eu fui convidado um dia Para uma cantoria Era noite de São João E no final da novena Lá eu vi uma pequena Que prendeu meu coração Me aproximei da donzela E o que eu sentia por ela Nesse momento eu contei Ela fez apaixonada Disse eu era dominada Desde quando te avistei Logo rompeu a aurora Ela disse eu vou embora E aplicou um beijo em mim Eu dei outro beijo nela Fiquei sentindo por ela Uma saudade sem fim Depois de um mês e um dia Eu estava sem alegria Quando uma carta chegou A carta dizia assim Nosso amor já teve fim Tudo aquilo se acabou Eu sei que te abracei Mas os beijos que eu te dei Foram só pra te enganar Eu não quero te ver mais Sou noiva de outro rapaz Com quem hei de me casar Com dez anos aliás Eu nem me lembrava mais Deste passado de dor Quando uma embriagada Suja velha e sulambada Disse eu conheço o senhor É o rapaz da novena Eu sou aquela morena Que roubei seu coração E o que fiz estou vagando E estou acreditando Que amor é ilusão É o rapaz da novena Eu sou aquela morena Que prendi seu coração O que fiz estou vagando Hoje estou acreditando Que amor é ilusão É isso aí, meus irmãozinhos Aqui a gente abriu com esse poema Esse poema eu aprendi em 1967, 68 Eu ainda não era profissional ainda O meu pontapé inicial foi Dia 15 de novembro de 1968 E esse poema eu aprendi Mas eu me lembrava em 67 Naquelas regiões de Monte Alegre Rio Grande do Norte Ali naquela região de Santo Antônio De Salto da Onça Lagoa Salgada Lagoa de Pedra Januário 5 Que hoje é boa saúde Então foi ali que eu aprendi esse poema E cantava Era um sucesso O povo pedia nas cantorias Cinco, seis, sete vezes E eu atendia o povo Essas caminhadas que eu fiz Era naquela região O autor não sei quem é Então a bênção, mestre Desculpa Tente invadir o teu espaço Mas é mais uma obra, né Eu não sei quem é o autor Pois é, gente E aqui Nesse recado Bem coisa nossa Bem Nordeste Bem Brasil Bem terra da gente, né A gente abre nosso quadro Trazendo pra vocês Poemas E poemas E poemas E poemas Escritos por vários companheiros E alguns escritos por mim também Que eu vou começar Fazer aí uma salada Pra coisa dar certo, né A gente precisa, né Dizem que quem não se comunica Se estrumbica, né É por isso que a gente chama Lá do Ninho Do senhor Adalto Medeiro E da Dona Bete Lá na cidade de Cacerengue Curimataú Paraibano Para nos ajudar nessa Caminhada, né Rapaz Fazer parte da nossa caravana Que ele é quem encabeça, né O nosso companheiro Nuno Medeiros Boa noite, Nuno Boa noite, Poeta Marinho Boa noite aos amigos Aqui na live do Facebook Também acompanhando Pelo rádio Ucrã.com.br Sejam todos Muito bem-vindos E vamos começar Essa caminhada Mais uma quinta-feira Juntos, né Poeta É, mais uma Quintona Aí a gente Cantando pra nosso povo Aquele povo Que ama a nossa Verdadeira cultura E essa turma Que já está Já está acostumada Toda quinta-feira Chegar com a gente aqui No dia que não tem Você é de falta, viu É, tem uma turma Assídua do nosso trabalho, né Com certeza, Poeta E o pessoal Que já está chegando Por aqui, viu Poeta Como é que você fala? Diga aí O povo Muito bem, Poeta José Ponto e Josiano Boa noite, amigo Logo de cara, né De cara De cara Cacerengue da Parada Pois é Obrigado aí, meus filhos Leoa por aqui também Alô, Diadema, né Rapaz, Leoa Alex Silva Ele é filho do O Leoa é filho do Bil e da Daninha, né Estão lá em Serra Branca Município de Cacerengue E ele aqui em Diadema São Paulo Isso Está aqui do nosso lado Alex Silva Boa noite Poeta retado Mais uma quinta Ouvindo esse cara Ícone Na nossa cultura Obrigado, Alex Alex Silva É Boique, Pernambuco É, lá em Boique Muito bonito, né Rapaz, Boique Boique, bonito Com certeza Muito lindo Tem uma pedra Perto de Venturosa Que aliás Lá pertinho de Boique Tem um dos maiores cantadores Do nosso viola nordestino, né Rapaz Não está saindo muito, não Ele está meio Reduído Não sei o que Mas sempre foi assim, né Nosso querido Lorinaldo Riturino De Venturosa Também De Venturosa Perto de Boique É Marciminho Pizerra Aqui é um mando abraço A todos esses companheiros Muito bem O Alex fala aqui Viva a poesia Viva a cultura popular Oh, vai Viva, 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 viva Né, velho Obrigado Pois é Lá em Boique Manda um abraço Não sei se ele está Nesse momento vendo Mas pode ser que sim Temos amigos em comuns Aí pelo Facebook De repente Manda um abraço aqui Ao comunicador Seu Nelson França Lá da Rádio Boique FM Viu Oh, rapaz Rádio Boique FM Nosso abraço ao Nel Nelson França E lá também em Boique Está o nosso querido Dimas Fernandes, né Olha aí que beleza Fazendo um trabalho estupendo Naquela área Dimas é uma figura Extraordinária Natural Santana do Ipanema E hoje a gente está morando Em Boique Lá no sertão de Pernambuco Muito bem Birico Bernardo Boa noite Grande Birico Birico é o gavião da estrela Né, rapaz Município de Solane Já casou umas 500 vezes E continua solteiro Né Um abraço a tu, Birico Passa a receita aí, Birico Como é que faz isso, rapaz Madal Maria Boa noite, meu querido Minha linda Meu amor Muito obrigado aí Pelo contato A Madalena É natural De Limoeiro Margem do Rio Capibaribe Uma figura extraordinária Companheirinha amante Do mundo da cantoria, né Madalena Obrigado a túnel Ieda Rocha Grande Ieda Rocha Essa daí Desse comentário, né Uma poetisa extraordinária Filha da minha querida Margarida Nossa própria Ilda Que milita lá na rodoviária Em Solane E a Ieda Natural de Solane Irmã do Cícero Rocha E uma poetisa extraordinária Que já tem pra saber Uns 10 a 15 livros lançados Beleza Uma grande representante Nesse lado aí Principalmente na área Da linha infantil Que ela escreve muito Pra criançada, né Olha que coisa maravilhosa Ieda, um cheiro pra tu, meu amor Te adoro Pois é, ela fala Boa noite, poeta querido Estou acompanhando diretamente Nossa maravilhosa Solane Ah, ela tá em Solane Parabéns E ela fala Voltei ao meu doce lar Paraibano Graças a Deus É isso aí, meu Jair Medeiros Boa noite, poeta Estou escutando De Ipoeira Rio Grande do Norte Alô, Jair Obrigado a você E a toda a turma aí Da zona oeste Do nosso Rio Grande Tá? Mas graças a esse povo Aí de Patu Terra de Jesus Brilhante João Dias Rafael Bodeiro Essas bandas aí De Lucrécia Alô, companheiros De Alexandrinha Alexandrinha deu o privilégio De criar um Poeta do livro De Antônio Nunes De França Do Ercílio Pinheiros E todas as figuras Famosas, né Rapaz Nesse nosso cenário Da poesia caduca Então A você aí De Ipoeira, meu querido Um abraço Obrigado aí, viu Marcelo Lima Duarte Boa noite, Sebastião Boa noite, Nuno Medeiros E o Rio Borro Marcelo, um abraço O Marcelo gosta, né Ele gosta, ele gosta É, rapaz Jonas Estofados Boa noite Canta o Irapuru da Saudade E manda um alô Pra Tico de Santa Paula Em Cacerengue Eita, rapaz O nosso abraço O povo lá de Santa Paula O turma lá dos Cacerengue, né Ele quer o Irapuru Da Saudade Do nosso Chico Galão Isso Daqui um pouquinho A gente vai ver como é que faz Viu, meu querido Exatamente Lourdes Silva Boa noite, Sebastião e Nono Boa noite, Lourdes Seja bem-vinda, viu Lourdes, muito obrigado Meu anjo Essa tá lá na Europa, né Vai do outro lado do Atlântico, né Portugal Lá em Portugal Lisboa, capital, né Lourdes Obrigado a você, meu anjo É mais um escritor Uma pesquisadora estupenda Do mundo da cantoria E entusiasta Da nossa literatura Um cheiro pra tu, Lourdes Com a gente também A Gerlândia Silva Boa noite, poeta Boa noite, Gerlândia Gerlândia Nasceu em Balandeiras Mas mora em Solândia, né Ela fica ali naquela área Em trânsito Uma hora tá em Balandeiras Uma hora tá em Solândia Então, Gerlândia A você, minha querida Muito obrigado Pelo contato conosco, né Te adoro Até porque as duas cidades Se confundem, né É A hora a gente tá Tirou um pé pra lá Tá em Solândia Outro pé pra cá Tá em Balandeiras É Olha esse povo da minha terra, rapaz Por exemplo Solândia É É auditório Da nossa live, né Com certeza E do programa Do Sebastião Marinho Também Cacerengue Barra de Santa Rosa Aqueles pedaços ali Todos em Cacimba De dentro Aqueles sítios vizinhos Todo um Tia, rapaz O povo tá todo ligado Com a gente E a gente agradece A isso Ternamente E da maneira Que a nossa Gerlândia faz, né O cheiro pra tu, Germano Deixa eu ver mais aqui Uns dois recadinhos Poeta Pra você cantar Já o Irapuru Da Saudade Aqui por João dos Estofados Aqui tá com a gente O Francisco José Leandro Alô, Francisco José Leandro Obrigado aí, meu Pela força, viu Se não me engano Acho que é Farias Brito Ceará Ah Farias Brito Farias Brito Fica ali perto De Nova Aulinha É terra do dedalão indino, né Nosso cantador Que atua aqui em São Paulo E aí Homenagem A um dos maiores filósofos Que o Brasil conheceu Nosso querido Raimundo Foi Farias Brito Nascido em São Benedito Serra da Indiapágua Bem vizinho de Clóvis da Vila Que era de Viçosa Era de Viçosa, né Então Farias Brito Em homenagem a esse Grande filósofo Brasileiro Nascido na Serra da Indiapágua Nossa Senhora Tem mais um recadinho aqui Poeta É do Zé Belarmino Boa noite poetas Boa noite a todos Alô Zé Belarmino Obrigado a você, meu querido Esse representa o Rio Grande do Norte Com toda a força, né Principalmente a Zona Oeste Pois é O Francisco José Leandro Ele fala que Diz aqui Sou poeta cordelista Oh, rapaz Parabéns, né É meu companheiro Eu também sou cordelista Só escrevi um livro, viu Viu, Leandro Um único Já foi Já é uma versão, viu Peguei o conto Romeu e Julieta E fiz em cordel Lanchei o em cordel Que foi lançado Pela editora Nova Alexandre Que beleza Para fechar esse quadro Ednalva Maria Boa noite, poeta Estou no Recife Alô, Ednalva Um abraço a você aí Na nossa querida Veneza brasileira Muito bem, poeta Então vamos atender O pedido aí Do Jonas Estofados Lá de Santa Paula Município de Castarengue O Irapuru da Saudade Poeta O mais gostoso Desse programa Que eu acho Desse quadro Gente, é que a gente Não ensaia nada, né rapaz Aí tem que pegar tudo cru Agora o pedido do menino Eu vou cantar o Irapuru do Chico Porque eu cantei muito isso Outrora, né Aí depois Não passei mais Vamos lá Mas de vez em quando Não tem pedido, né Mas a gente devia ter ensaiado direitinho Aí é preguiça do velho, tá Então deixa Deixa que o velho se responsabiliza por isso Vamos atender o menino O Irapuru da Saudade Chico de Castão O Irapuru da Saudade Que tanta simplicidade Tinha nas ruas serestes Cantava tão inspirado Mas um dia inesperado Ele foi arrebatado Por um gênio da floresta Bebia água na ponte Das níveis do horizonte De onde a floresta existia Depois que se saciava Pulava-se em general É brindu um bico Cantava com a maior alegria Com sua voz de cantor Criava rincos de amor Em todos os corações As índias mais delicadas Bonitas e perfumadas Ficavam apaixonadas Ouvindo suas canções Inspiravam mil poetas Se ocultavam das cerdas Dos temíveis caçadores Enfim o dia passava Na noite se aproximavam Eles se agasagavam Nem ramais leites de flor O Iraturo não sabia Que na floresta existia Um inimigo fatal Era um gênio assassino Que entregava seu hino Com a arma do destino Tentando fazer-lhe o mal Certa vez o Iraturo Foi passear no Ibu Que a sorte lhe ofereceu Um gênio da traição Coberto de ambição Com uma arma na mão Bruscamente apareceu Calado sem dizer nada Uma seta envenenada Disparou no peito cedo Alvejou-lhe o coração Uma seta pra traição O grande rei da canção Roou no chão e morreu Hoje naquela floresta Ninguém ouve mais seresta Na voz do rei da canção Toda floresta iludou-se Até o vento calou-se E o rei do Ibu transformou-se Num túmulo de solidão Saiba, gênio, traiçoeiro Que quem ladra um seresteiro Um dia morre também Com o céu não existe em sentido Jamais serás esquecido Que em mim não fica escondido Teu castigo me avanço Saiba, gênio, traiçoeiro Saiba, gênio, traiçoeiro Que quem mata um seresteiro Um dia morre também Com o céu não existe em sentido Jamais serás esquecido Em mim não fica escondido Teu castigo me avanço Teu castigo me avanço Teu castigo me avanço Teu castigo me avanço A gente A gente ainda traz Da época Que foi lançado o cavalo de aço Aquele sapato O salto alto Você não conheceu não, né, irmão? Não conhecia ainda, viu, né? Eu sou velhinho Eu sou velhinho já As calças, as bocas de cima Essa é o infoto Aqueles cabelos longos Pronto, era o velhinho de Chico Garvão Andei nele, andava levitando O estilo dele, né? Chico, brincadeira Um abraço pra você Chico foi sempre um cantador caprichoso Uma grande figura Um grande cidadão Uma figura humana extraordinária Representante da nossa querida Cajazeira A cidade que ensinou o sertão a ler Pela figura do padre Oliveira Rolim, né? Pela filha do pedaço Pois é E o povo, nome? Pois é, poeta Por aqui é a Fátima Nascimento Boa noite, primo Um cheiro Um cheiro, minha linda Minha querida Farquinha Um cheiro pra tu, tá? Gorete Paulino Boa noite, amigo Sebastião e Nono Boa noite, Gorete Alô, Gorete Goreta lá em Arara, né? Nossa querida Arara E a Rua Fá tá aqui Na Cabaquara Não, na Ilha Mariana Aqui na capital de São Paulo, né? Pois é Você falava que Solânia, Bananeira Que Cacerengue é o deitorio nosso, né? De Arara também Isso, agora tu falou É verdade Cacerengue, bacalhau, Arara Francisco Leandro Poeta Colocou aqui, ó Eu escuto esse poeta Que na rima não se enrola Pois quando pega cantando Tira o pinho da sacola Passa uma noite rimando E o povo todo gostando Desse seu show de viola Que hoje tá meio desafinado Mas a gente tá enrolando Que é a função do repentino Não, do cantor do tocador De instrumento de cordas, né? A função do tocador de instrumento de corda É do violonista É do cara que toca cavaquinho É do cara que toca banjo Guitarra Viola, violão Que tá dado força Instrumento de corda, né? A vida do cara É passar a vida Todinha afinando É esse o ditado do povo antigo, né? A vida do cara É passar a vida Todinha afinando O instrumento Pra cantar nele Com a desafinada É por aí mesmo É a minha situação hoje Josinete Nina Nina, minha querida Tá lá na Lagoa dos Pinhões, né? Perto da Serra Branca Que aliás o Passinho O aniversário do meu ontem É Rosário Dois irmãos, né? A minha querida Rosinha Tudo de bom Dedicado Tudo desse programa A Rosinha E a nossa querida Rosária A mulher do Bastinho Lima E pra o meu querido Passinho Também Pra ele e pra Maria Passinho também é aniversariante Então é um aniversário Dos dois Da Rosinha E do nosso querido Passinho, né? Pois é E a Nina fala aqui Boa noite, primo Quero ouvir a canção Lágrimas do passado Especial para os aniversariantes De hoje É que é meu pai Meu pai amado E minha tia Bastião A prima Carmelita Quer ouvir a canção Menina de 12 anos Ela está em Solânia Um abraço para o Nono Outro para o Ailton E para você, primo A Carmelita é filha Do Zequinha Do que te falo, né? Zequinha para a Jeú Acho que é neta do velho Lá de Milho Lá de Milho Acho que é isso, é Acho que é isso mesmo Ô, rapaz E a gente está dentro Com todo carinho, viu? Como é bom relevar esse povo É Tem mais gente, mano Temos aqui, ó De Nova Maria Obrigado pelo carinho Que Deus abençoe a todos Obrigado E ela fala aqui Eda Rocha, saudade Opa Obrigado a você Maria Cabral por aqui Alô, Maria Cabral Sebastião Ângelo da Silva Alô, Sebastião Ângelo Isso, ele fala aqui Valeu, poeta Cultura linda Estou te acompanhando Aqui de Belém De Brejo do Cruz Paraíba Eita, rapaz Belém, Belém, Brejo do Cruz Terra do Zé Ranóis Da nossa querida Socorro Lira É, rapaz Terra também de Américo Américo É, américo, sua suna Dentro dos que eram bravos Que eram danados Pois é, nosso abraço ao certo Vamos lá, Paraíba Belém de Brejo do Cruz Maravilha A Daluz está lá em Pedra Lavrada Boa noite, poeta Boa noite, nono Pedra Lavrada Paraíba Alô, Daluz Um cheiro para você, meu anjo E o Zé Belarmino está convidando o pessoal Vamos compartilhar a nossa cultura Oh, Maravilha A gente agradece eternamente, rapaz Vocês compartilhando Vai dar a chance Para outros amigos ouvirem, né Exatamente, poeta Jornilton Souza Está em Goiânia, Goiás Alô, Jornilton Um abraço a você aí Em Goiânia Bil Barbosa Boa noite, poeta Eu sou o Bil de Surubim Falo de São Paulo Estou acompanhando aqui, tá Estou acompanhando aqui, tá Abraço Eu de Bil Um abraço na turma e pra Maria Rapaz E que eu vivo Também toda turma Assumido Nunca mais já ouvi O Bil, rapaz Alô, Bil Um abraço na turma Ainda a nossa Viva na nossa Surubim Está aqui em São Paulo Surubim, é Surubim é terra de capim Terra de De Chacrinha Do nosso guerreiro Eita, Surubim, velho Terra também do meu amigo Bil Alô, Bil Um abraço a turma Obrigado aí Gilvão Oliveira Boa noite, poeta Alô, Gilvão Obrigado a você, velho A Danuz falou o seguinte Poeta Você hoje está muito estiloso Mas Danuz Só no caso dessa Das duas blusas vermelhas O negócio Ele está todo incrementado Parece que vai passar no médico hoje Valeu, meu anjo Obrigado Rosa Silveira por aqui Boa noite Minha linda Rosa Silveira Filha do nosso querido João Francisco Silveira Meu eterno mestre Diz que o mestre da gente é Deus Mas também tem os companheiros Que são mestres da gente Tem, tem os que ensinam aqui Na terra ensinam a gente Eu tenho alguns mestres Por exemplo A Silveira está em primeira linha Né, rapaz Quando eu vou para ele Desde as minhas caramuzas Nas primeiras cantorias Ele foi meu orientador Depois viajei com o João Muitos anos Fui lá Sertão Sertão não A gente sempre foi Cantadores do Agreste Né Do Agreste para Breve Todas uma Da Mata de Pernambuco E da nossa querida Paraíba Eu andei com o João Para as quebradas Né Então meu abraço Rosinha Muito obrigado a você Minha querida Deu um abraço Meu querido João da Silveira E a tua mãe Aí em Itatuba Eu estou com vontade Vontade não Eu já queria passar em tudo Estou me inspirando Estou querendo me arrancar No mês de junho Aí eu vou passar E aí visito vocês Tá Rosa Silveira Minha linda Muito obrigado Pois é Ela fala aqui Lembranças do meu pai O poeta João Silveira João da Silveira Grande merda A Gorete Paulino Mais novo Tem a risada bonita É Já sei Meu Deus Já sei que Lucila Já está com o Silveira Você sabe que Sabe que a gente Né Eu por exemplo Acho minha risada feia Para caramba Mas como a gente Quem tem que Né Que vê o que é bonito Que não é São as pessoas É porque a Gorete A Gorete A Gorete É minha sonhada Que nem Lucila Ah é Olha a Gorete Cheiro para tu Cheiro para você Obrigado viu Elisângela Zanza Por aqui Alô Zanza Você não é filho Do marinete Meu irmão O cheiro para você É minha linda Laércio Joacir Estou em São Paulo O Laércio Joacir Laércio Joacir Laércio é um colega nosso Lá da Tá bom da serra Mas agora Ele está em São Paulo Opa E para fechar esse quadro aqui Deixa eu ver aqui rapidinho Dois recadinhos aqui rapidinho Olha só A Linda Mendes Boa noite Boa tarde Colocou boa tarde Boa tarde para ouvir o poeta Boa noite Linda Ela é no Ceará Ela é cearense Muito bem E a Carmelita Luciano Oi Basteu Marinho Boa noite Você poderia cantar essa música para mim Menina de 12 anos Que é a Carmelita É a filha do nosso querido Zequinha Muito bem Neta do tio Paulo Pajeru Isso Tio Paulo Tio Paulo Figuraça Bem Vamos lá poeta Vamos cantar aqui uma canção Menina de 12 anos Tem a menina de 12 anos para a Carmelita E tem o pedido da linda também Que é lágrimas do passado Daqui a pouco a gente atende Vamos lá Aqui com o menino de 12 anos Vamos lá Vamos lá De Raimundo Alves E do nosso querido Sebastião da Silva Os dois queridos Um já se foi estar com Deus E o outro já está lutando pela vida Mas dois cantadores extraordinários O nosso querido Sebastião Já deixou uma folha extraordinária Para o mundo da nossa cultura E o Raimundo não fica atrás Também deixa essa maravilha Essa pérola Para os anônimos da nossa filha cabocla E a gente atende o pedido da Carmelita Cantando Menina de 12 anos Eu estava lá na praça Feliz achando graça Quando ali eu avistei Uma menina me olhando Com outras conversando Assim observei Eu não imaginava Que ela em mim pensava De amor fazendo planos E a garota que me olhava E quem em mim pensava Só contava 12 anos Ela chegou pra mim Ela chegou pra mim Sorrindo Disse assim Eu estou apaixonada Apesar de ser criança Eu tenho esperança Linda será sua amada Falei Você é linda Mas muito nova ainda E não fica bem assim Não sou contra a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Ela ficou me olhando As lágrimas derramando Pelo seu rosto pequeno Chorando Chorando Ela dizia Ai meu Deus Que grosseria Amar demais É veneno Eu fui me retirando Ela ficou chorando Entregue a nostalgia E dizendo em seu desgosto Estas lágrimas do meu rosto Eu as ligarei O tempo foi passando A lembrança terminando Esqueci aquela cena Com os anos para frente Numa noite diferente Avistei uma morena Eu não imaginei Que foi a que desprezei A que tanto decasti Disse a uma coleguinha De gaguela bonequinha Que é pra mim falar comigo Recebendo um recado Que eu estava apaixonado E queria lhe falar Ela veio aborrecida Com a voz estremecida Disse assim pra se vingar Sou aquela que sofreu E você não me entendeu Não me quis Nem sei porquê Não sou contra a lei divina Ainda sou uma menina Muito nova pra você Sou aquela que sofreu Sou aquela que sofreu E você não me entendeu Não me quis Nem sei porquê Procuro uma vitalina Sou ainda uma menina Muito nova pra você Para você Só pra você Menino de 12 anos O Ema de Raimundo Alves E do meu conterrâneo Sebastião da Silva Acabou quando eu nasci Lá na Serra do Camará Município de Pinóizinhos No tempo da nossa infância Era Guarabeira Eu militava na região do Mameiro Banque do Chão Região dos Balanços Grameleira E ele ali no Camará Prata Aquela região Todinha de Amarelinha Enfim Aquele breve Todinho Sebastião Militava Foi ali Que a gente começou A nossa caminhada Ele como cantador Eu não julgo a mim Parti já estava madurinho Meus 17 A 20 anos E assim É a nossa história Pois é Foi um pedido Da nossa querida Carmelita Filha do nosso querido Zequinha Lá em Solânia Mas vamos de novo E o povo Pois é Poeta Por aqui A Mari Josi Cruz Ela fala Boa noite Cunhado Mari Josi Cruz Isso Aí na frente Ela coloca A Zezinha Sua cunhada Fala da sua terrinha Solânia É a Zezinha Mulher de ouvido E para o ouvido Que eu mandei um abraço Para ele Ela é irmã Da Dona Selma Filha do meu Saudoso Sogro Segurinha Lopes Figura querida Da nossa querida Solânia Esqueci Muito bem O Laércio Joacir Ele fala aqui Surubim Minha cidade Opa Rapaz Surubim Surubim É do meu Isso A cidade do Laércio Também Quem mais por aqui Linda Mendes Estou te vendo No Ceará Um abraço Meu amigo poeta Um abraço a tu Cheiro Linda Mendes Aí no Ceará Edivane Melo Boa noite Amigos É um boi É o Viral Ah o Viral É o Viral Como é que é O É a Edivane É a Edivane Vou falar nisso A Elúcia Também está Deixa eu pegar a mensagem dela Um abraço Um abraço da tu Viral Isso Neto de Antônio Viral De Maria Do seu ioiô Da nossa Esqueci o nome Da mulher Do seu ioiô Que é a saudade Verdade A Elúcia fala Boa noite Poeta Saudades Canta Casa Amarela Opa É a Elúcia É a Elúcia É a irmã de Adriana É mais que esse nome Dai É a Dai A Da Luz fala Abraço Para o Ailton E a Adriana Abraço de novo Está te mandando outra Aqui Da Luz Wilson Miguel Faz uma homenagem Ao meu irmão Cícero Que faleceu O Wilson Miguel Isso Irmão do Cícero Fala para nós de onde você está nos vendo aí Wilson Por favor Vai dar uma refrescada na memória aqui Marcelo Lima Rodrigues está em Cruz No Ceará Está em Cruz Cruz fica perto de Bela Cruz Do outro lado está Caraú Na beira do rio Beira do mar Aqui é o mitoral do Cearese Vai para as ruas por vão Lá de Cruz De Pentecoste Com o país daquela banda de Caxitoré Calcaia Aquelas bandas de Maranguá Eu tenho que saudade daquelas bandas São Luís do Curu Por aqui o poeta Wanderlei Gonçalves Boa noite Sou de Belo Horizonte Opa Wanderlei Gonçalves Natural lá de Belô Capital mineiro É isso O Juscelino Souza Está em Kixiramubim No Ceará Eita rapaz Kixiramubim Um pedaço de história A gente deu um pulo em Acaraú Agora Por causa da Cruz E o menino lá Que é de Cruz Isso Em Acaraú Nasceu o Padre Tomás Um dos maiores poetas Daquela costa do Ceará E em Kixiramubim Nasceu nada mais Nada menos Do que Antônio Conselheiro Antônio Mendes Marcial Popular Conselheiro Beato Que arrumacionou O nosso Nordeste E plantou uma filosofia De vida Que se O Brasil tem seguido A cartilha dele Eu juro que seria Outra nação hoje Não Mas acabaram com ele Em Kixiramubim Em Kixiramubim Não Em Canudos Sertão Baiano A maldade estupenda O exército brasileiro Entrar Matando um monte De 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 civis Né rapaz Bem poeta Com a gente Tá Selina Arruda Da Silva Boa noite Tio Beijos De Goiás O cheiro Pra você Diga ao réu Que eu mandei Um abraço Pra ele Tá E o cheiro Pra você Também Maria Aparecida Silveira Também Tá em Belo Horizonte Alô Maria Aparecida Silveira Que está lá em Belo Também nos curtindo Por aqui Deixa eu ver Quem mais aqui A Gorete falou Que é uma linda canção Né Que você acabou de cantar Fátima Nascimento Obrigado Gorete Fátima Nascimento Fátima Nascimento Quando você canta Essa canção Passa um filme Na minha cabeça Não sei se choro Ou se dou risada Da minha ingenuidade Da época Só sei que gosto De ouvir na sua voz É José Silva É Que que foi aqui Petinho Você que está fazendo Essa live Não entendi A tua pergunta Viu Aqui é o Sebastião Marinho Nono Zé Belarmino Lindo demais Parabéns Que foi esse cara Que falou Da 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 Ah José Silva Alô José Silva Um abraço pra tu Um abraço né Quem mais aqui Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Ao José Silva Manda um alô Para São Paulo Guanazes Está em Guanazes Ah ele está em Guanazes Isso Um abraço A povo de Guanazes Aqui da zona leste De São Paulo E a Mari Josi Cruz Zezinha Não é isso É a Zezinha Isso Ela fala Sebastião Canta velhinho do roçado Ela lembra muito Meu saudoso pai Seu sogro A gente canta É um prazer Velhinho do roçado E Para fechar aqui Esse quadro agora Alcione Monteiro Oliveira Ela está Ela está pedindo Alô para Cuiabá Alcione Monteiro Oliveira Monteiro Oliveira Pedindo alô para Cuiabá A capital Nossa querida Mato Grosso E o José Silva Ele fala Manda um alô Para meu amigo Petinha No sítio Carnalbinha No sítio Carnalbinha E o Neigo Seu amigo Um abraço a todos Alô Petinha Um abraço para tu No sítio Carnalbinha Muito bem Poeta Nós temos o pedido Da Nina Lágrimas do passado Vamos lá Ela que oferece ao pai Passinho E a tia Que está Ativersariando também Rosália Rosália Isso Passinho e Rosália Também são irmãos Da Fátima Fátima Não dá-se lembra Vamos lá E Luiz José de Oliveira Cantador Pernambucano Da cidade de Venturosa Poema escrito Nos anos 60 Lágrimas Do passado Cantei muito O primeiro cantador Que eu vi cantando Esse poema Primeiro intérprete Foi na rádio difusora De Cagazeiro No programa de Gerson Carlos E de Sebastião da Silva Eu vou cantar De ver o meu nosso querido Raimundo Górex Eu vim dessa live Raimundo a você Um abraço Suplico a Deus infinito Na prece que fiz a rogar Distante do meu pé de serra Eu sinto saudade Não posso voltar Ausentei-me de lá Muito moço Por não ter outro Nem de viver Minha terra Tornou-se caipora Jogou-me pra fora Pra me ver sofrer Via e rei avistando a morada Levando a separação E pedindo as minhas passadas Em duas espadas No meu coração Quis queimei-me a andar Pelo mundo Uma lágrima Meu rosto verteu Acabou-se a minha alegria O desgosto em meu peito bateu Com dez anos depois eu voltei A procura de mamãe Chegando encontrei A morada Deteriorada E mamãe faleci Um trapo sequer encontrei De vestes pra me consolar Restava só a sepultura Cheio de amargura Como lhe visitar Choroso eu assim Exclamava Mamãe Oh mamãe Onde estás? Um dia enxugaste O meu pranto E assim nesse canto Enxugas jamais Sozinho lá passei A noite sem ter Companhia de alguém Choroso derramando Amando o pranto Quem me visse Chorava também Amando o pranto E saindo lá do cemitério Direto a lei E que a casa me denunciava As lembranças de Mamãe Amar Recostei-me numa paraúna Mandosa que tinha o terreno Choroso exclamava baixinho Paraúna, nemeu desespero Voste tu por Mamãe tão zelada Hoje dela não temos roteiro Silente o vento sobrava nos ramos friorento açoite Daí veio uma brisa massinha Ajudando-me a fazer o pernoite A maraúna embalava os galhos Banhando-me com lágrimas da noite Saudoso no Chechel cantava Trazendo-me lembranças de outrora Daí veio o clarão do dia Jogando a noite pra fora Eu disse adeus paraúna Chorando, dali fui embora Termino com lágrimas nos olhos E saudades em meu coração E ao povo da minha terra Ofereço esta minha canção E ao povo da minha terra Ofereço a minha canção Lágrimas do passado Audoria do nosso querido Luiz José de Oliveira Poeta pernambucano da cidade de Venturosa Pedido da nossa Nina Dedicando ao passinho Pela passagem do seu aniversário E pra Rosália São os auxílios do meu tio Manuel Marinho Que também é saudade Recomendando também a tia Cisca E a gente nessa caminhada Leva nosso abraço A toda a família O João Doca lá na região de Goiás O Bil Que mora Lá na Serra Branca Pois é Tem poucos né rapaz A vida é fogo E Fátima que está aqui Morando aqui há muitos anos E a figura da querida Nena também Pois é Mas o povo Pois é poeta A gente Também publica em grupos Que a gente participa né E eu quero aqui agradecer É o Marcos Antônio de Souza Rocha E o Claudio Araújo Que curtiram aí a nossa A nossa publicação no grupo Mano Velho e Mano Novo Agradecer também a Luciana Silva Que compartilhou a nossa publicação Opa Luciana Obrigado Isso no Grupo Forro do Povo E o Marcos também né Isso A Luciana compartilhou no Grupo Forro do Povo Mistura Musical A Maria Simone Barbosa está convidando a galera para uma sala de vídeo Para ver o poeta Simônio é um agitador É uma entusiasta nossa né Muito bem E aqui no Grupo Zenete Cristiano Fãs Lauro Filho Marcos Vinícius Galvão Almeida E Luiz Antônio também estão com a gente Viu Obrigado a vocês meninos Além da da luz Que comentou lá na No grupo da Rádio Web O CRAM Opa Boa noite meninos Boa noite nono Boa noite Sebastião Obrigado da luz Menino Dá um cheiro Mais recado aqui Aqui é tanto celular Com tanto recado Você nem imagina Vamos lá Já lhe da Celina né Tamires Moreira Oi tio Que saudades Beijos Olá Tamires Um cheiro para você A minha linda É a filha do Milton É Hélio Lima Boa noite Sebastião Um abraço Lá do Cabeçudo Quem? Hélio Lima Alô Hélio Lima Um abraço a você Sim rapaz Eu também falo de Bastinho Lima Que é o marido da Rosária O Beninho hoje eu disse Também a gente perdeu a irmã dele né A Maria Maria né Ai que saudade Já saudosa né Bem a Carmelita Ela falou o seguinte Obrigado gato Por ter cantado Minha canção preferida Ô Carmelita Chamou de gato Tu me chamando de gato Que se tu lá Saudar lá É porque está escuro Por isso chamou de gato Não deve dar teus olhos aí menina Você dá luz aí produção Para a mulher ver direito Aqui o negócio E ela fala assim Você cantou minha canção preferida Quando você vier no São João Eu vou dar um cheiro No seu olho O cheiro está garantido já Não é Carmelita Muito bem Pelo menos a minha viagem Não vai ser pra mim Muito bem É isso poeta É o Bil Barbosa Ele fala Estamos juntos Poeta Alô Bil Obrigado a você Alcione Monteiro Oliveira O Bil Barbosa é o de Surubim? Isso O Bil de Surubim Se ele é Barbosa É aquele parente De Abelardo Barbosa Deve ser Surubim do Chacrinha Alcione também Pois é Vai saber Alcione Monteiro Oliveira Ela fala Saudades do meu sertão querido Opa Alcione Eu também estou com a saudade Da nada da minha terra Pedro Monteiro Meu querido amigo Poeta Sebastião Marinho Abraços Grande Pedro Monteiro Isso aí é um poeta extraordinário O maior representante De campo O maior estadão Do Piauí A você Pedro Meu abraço É uma figura humana Fora de sério A Zezinha falou Linda canção Me fez lembrar Da minha mãe Opa Zezinha Lindalva Lindalva Meu querido amigo Eu sou sua fã De João Pessoa Foi ela que me deu A notícia Da Maria De Vaquim Lima Que era a madrinha dela Ela acompanhou Até o final da Maria Ficou no hospital Estava dando uma força Depois acompanhou O trabalho de Santa Rita É filha do nosso Saudoso Mãozinho Isso Então meu abraço Para a Lindalva Ela é irmã Da menina Marluce Marluce Muito bem Lindalva Lindalva Vou te ver Quando eu chegar aí Isso A Nina fala o seguinte Obrigado prima Em meu nome Dos meus irmãos A Giovaneide E a Lucineide Gilberto Gilmar E o Evangelista Além do Evangelista Também tem o Elton A menina do passinho É grandinha É espiritoninho É Mas a luz Parece que o Maria Vai passinho Foram na fábrica Não tinha TV Não tinha TV Naquele tempo não Meu amigo Você está pensando o que Agora tem Brincadeiras à parte Aí o Lúcio pediu para você cantar Casa Amarela Vamos lá cantar Casa Amarela Para a Lúcia É para a Dai Casa Amarela Eu aproveito e ofereço A Livramento Bento Lá em Bananeiras A Irmã da Livramento A nossa querida Vanilda A das Dores Vai também Para Ivonete Está lá na Paraíba do Norte Nos curtindo Na Paraíba do Norte É a capital Da Paraíba Para Francisco Aqui em Piracicaba Entre a Lua de São Paulo E Antônio José E o poema Casa Amarela Tem mais gente Né Nuno Rapidinho poeta Aqui ó Essa aqui é bem pertinente Bil Barbosa Poeta Eu sou Barbosa Sou de Surubim Mas não sou parente Do Chacrinha não E caiu na risada Quer dizer que você Não é parente Do seu Abelardo Barbosa Né Tá certo viu Prazer Brincadeira tá Vamos lá E Antônio José Poeta Cearense Casa Amarela Ainda lembro Aquela casa Onde eu nasci Onde vivi Com meus manos E meus pais Muitos conselhos De mamãe Eu recebi Papai Ali Me ajudou Até demais Era amarela Aquela casa Ainda me lembro Quando chegava Dezembro Papai Renovava Ela Depois mandava Convidar O nosso povo Pra abraçar O nosso povo Na casa Amarela Depois mandava Convidar O nosso povo Pra passar O ano novo Dentro da casa Amarela Depois mandava Convidar O nosso povo Pra passar O ano novo Na nossa Casa Amarela Tive vontade De deixar O meu torrão Na intenção De conhecer O meu país Papai Floroso Deu-me Sua permissão Dizendo Deus Faça Você Ser feliz Tomei A bênção As meus Pais E abracei Meus irmãos Depois chorei Debrussado Na janela Tomei O rumo De uma Terra Diferente Nunca mais Vim Minha gente Na nossa Casa Amarela As vezes penso Em voltar Ao meu lugar Para morar No mesmo canto Onde morei É a saudade Me pedindo Pra voltar Pra aquela Terra Que nasci E me criei Na mesma Casa E morar Não posso mais Meus irmãos E os meus pais Não são mais Os donos Delas Como eu queria Dessa terra Um pedacinho Pra construir Meu ranchinho Vizinho A casa Amarela Na mesma Casa E morar Não posso mais Meus irmãos E os meus pais Não são mais Os donos Delas Como eu queria Dessa terra Um pedacinho Pra construir Meu ranchinho Vizinho A casa Amarela Casa Amarela Do nosso querido Antônio Rio Assalio Poeta Cearense Não sei se De Pentecostes Se é de Maranguá Sei que é Daquelas bandas Poema muito bonito Poema que Canta Alma do Porrão É um dos poemas Mais pedidos Do nosso cenário Da cantoria Até hoje Eu creio De norte Nordeste Sudeste Quando a Viola Modéstia Atua Poema Casa Amarela Tá em primeira linha Mais um povo Meu amigo Pois é A Zezinha Fala Essa live Tá boa demais Cunhado Zezinha Você é suspeita Né rapaz Ser cunhada É difícil Brincadeira Pode ficar à vontade Nós somos Democratas Ainda bem Quando vem assim De casa A gente recebe Com tanto amor Porque geralmente O pessoal de casa Não é muito de apoiar Não É Quando a gente Não é Quando a gente Tem a confiança Do povo de casa Aí tá com Deus Exatamente É Porque todas as famílias Gostam de ouvir artista Mas que seja De outra família De outra família De outra cidade De outro país Né É É isso Pois é Então quando vem de casa Eu dou de casa Muito bom Mas eu sou o contrário Desde que eu comecei Na minha infância Eu comecei lendo folhetos De cor Não foi lendo folhetos Esses livretos Da nossa literatura Né Eu comecei lendo Gaguejando Que nem um danado E eu só Ia cantando Porque Eu cantando Dava pra pucar Lá subletrar as letras Pra ir cantando Fazia Dava pucada Na toada E saia Lendo Como é que era Subletrando Né Certo E assim Comecei Com uma série Pra oito anos E a vida todinha Até hoje Eu sou um cantador De folhetos Por aí Olha Bem O Zé Belarmino Ele falou o seguinte Ano 93 94 Saia nas manhãs de domingo Só pra ver Se Sebastião Marinho Cantar no CTN Lá no CTN Saudade do CTN Eu vou ter que voltar Quando eu voltar do Nordeste Que eu tô agora Comprando agora E pra terra Aquela que tem até Passagem comprada Pro dia 5 Se não cancelarem Né Esse dia 5 de junho Eu tô caminhando pra lá Quando eu voltar Viu Zé Belarmino Eu vou brigar do CTN De novo pra voltar Viola pro CTN Que é obrigatório Consegui espaço Pra violar novamente Eu fiquei ali 12 anos Eu sou um dos fundadores Da pedra inicial A gente tava lá Eu Era um linda Que era prefeita na época Viu E Zé Lagoa E Pedro Cetanejo Nós estávamos lá Na pedra fundamental E o Zé de Abreu Que era o dono desse espaço Né Então não pode ficar assim Né Rapaz É um espaço Que não pode ficar Sem viola Sem a viola E sem a safona Pé de Cetanejo É Tem que ter o pé de Cetanejo Tem que estar por lá também Né É obrigatório É obrigatório Vamos lá Vamos lá Então a Zezinha Fala o seguinte Eita Querem fazer lembrar Do meu pai Essa canção Casa Amarela Também é a cara Do meu pai O velho era pintor Né O velho era pedreiro E pintou também Ao mesmo tempo Pintou muitas casas amarelas Né Com certeza Tanto a dele Quanto a das outras As amigas Pois é Margarida Pontes Boa noite Sebastião Dona Margarida Dona Margarida Companheira do nosso Edivan Marinho Meu primo Né Vai estar lá na Serra Branca Né Com o vinho da gente João Luz Boa noite Boeta Show amigo Nossas quintas-feiras É só alegria Grande João Luz João Nos acompanha Muitos anos Né É João A gente vem de muitos anos Sim Eu não teve meu raciocínio Do cordel Mano Que eu via Vamos lá Era casa cheia Rapaz O caral da Lamparina Ficaram na casa Do meu avô O velho Antônio Marinho Ali na região Começou lá No Bom Sucesso Depois mudaram Na Lagoa dos Piões E a coisa continuou A gente era casa lotada As famílias Todinha lá Presente A turminha da minha época E Aquela turma mais idosa Iam pra ouvir Os folhantes Tradicionais Com a Rua Misteriosa Luiz e Lúcia Né É Tinha Valdeimar Irene De Antônio Eugênio Que eu cantava Ela tava lendo Depois terminei Decorando tudo Aí ela não precisava ler Mas que ela tinha decorado nele O Carcouro dos Mortos De Leandro Gomes e Par Eita Coco Verde Melancia A Prívio Coutinho Neusa Sandoval e Anitta Eram tantos folhantes Que a gente O Valente Zé Garcia As brigas de Lantião Antônio Siluíno O Riffo de Ouro E tem infinidade Infinidade de cordéis Que a gente via Só cordéis E essa palavra cordel Eu vim aprender aqui Em São Paulo em 76 Até ali Pra mim era folhento E Livrento e pronto Você sabe que ali Você sabe que ali No final do viaduto Dona Paulina É Bem em comecina Praça João Mendes Ali tem uma Uma banca de jornal Que não é bem Uma banca de jornal É uma banca cheia De folhetos Tem folhetos Pra todo mundo lá Quem quiser Só chega junto E a turma compra Compra pra donar Compra bastante Pra cavar Aqui compra Porque a barraca Tá lá Até hoje Exatamente Bem a Lourdes Silva Ela fala Sebastião Canta por favor Longe de ti Longe de ti Eita Você foi foda Eita Lourdes Tu quer reviver As canções Louro Branco A canção Louro Branco Cantei muito também Eu nunca mais tinha Vamos ficar dentro Que eu não tanto Porque eu vou atender A Lourdes Pois é A Gorete Paulino Vamos lá Quem mais dono A Gorete Paulino Fala que você canta Muito bem Gorete Gorete tu é suspeito Tu me acompanha Tantos anos Que eu fico até suspeito Pois é E a Zezinha Ela fala Eu estou adorando Faça mais lives Dessa pra gente Relembrar as coisas boas Do passado Opa A Zezinha é minha coelha Zezinha é isso Irmã da dona Selva Muito bem coelha Vamos atender um pouco Bem Pra Zezinha mesmo Velhinho do Roçado Ah é Vamos lá Vamos Pois é Velhinho do Roçado Foi também mais um poema Que eu cantei Durante a vida toda Muito tempo Esse poema Vem nos anos 60 Quando eu comecei A ingressar no mundo da viola O meu pontapé inicial Foi em 15 de novembro Em 60 968 A primeira cantoria Com o poeta Cícero Alves De rima natural De Alagoa Grande Mas conhecido do povo Como beija-flor Então foi a primeira cantoria Que eu fiz Lá no Bom Sucesso A cantoria oficial Que até ali Eu ia só pegar carona Eu ia fazer cantoria Com os outros Só os outros cantadores Pra agitar A mimar a cantoria Dos outros Mas não era a minha oficial A minha oficial Foi essa de Bom Sucesso Dia 15 de novembro De 1968 Na residência de Chico Caricé Lá no Bom Sucesso Meu parceiro foi Cícero Alves de Lima O popular O popular beija-flor Esposo da nossa querida Terezinha Gerro de Dona Ana Bento Seu João Bento Só lá daquela turma Né? Pois é Terezinha Se alguém quiser ouvir Nesse nosso live Diga a Terezinha Que eu mandei um abraço Pra ela Um cheiro bem forte Tá? Vamos lá O autor É expedito sobrinho Coeta do Região do Baixir Estado do Ceará Mas militou Em várias emissoras Em Cajazeiras Em Cabida Grande Em Caruaru E deixou Os clássicos Né? Velhinho do Roçado A Deus do Filho Querido E Uma Carta à Minha Espônica Os três poemas Que imortalizam O mais querido Despedido E aí vai um pedido Da nossa querida Zezinha Dedicando Ao senhor Miguel Lopes Está vendo Aquele velhinho Que anda Todo envergado Foi de trilhar O caminho Que ele levava O roçado Todo dia Bem cedinho Tomava Seu cafezinho Com pão Bolacho Cuscuz E saia Bem satisfeito Cantando Dentro do peito Os benditos De Jesus Lá na pedreira Lavrada Quando a mãe Se ouvia Batia logo A enxada E para o Roçado Saia Só pra almoçar Voltava Na luta Nada alcançava Que era Robusto E forte Hoje Só almoçando Dizendo Meus olhos Já estão vendo Os negros Grilhões Amor Se senta Lá no Batente Acende O cachimbo E o peito O velho Não sente Quase Alegria Não Mas não Esquece O roçado Vendo a enxada De um lado A ferrugem Dando nela E ele Sem alegrias Lembra As centenas De dias Que puxou No carro Mudaram Até a enxada Sente Suas lembranças Passadas Não sente Assim como A gente Mas sente As mãos Calejadas E o caminho Do troçado Por matos Está tapado Resta o velhinho Lembrando As pedrinhas Que pisava Onde passava E cantava Hoje recorda Para calentar Seu choro Tem a velhinha Coitada O velho Chapéu De couro O cachimbo E a enxada O seu cachorro Filudo Que ele Acompanhou Entrou Mas com o tempo Está além Hoje caçada Não faz Que o dono Não pode mais Nele Pode também O cachorrinho Morreu A velha Morreu Também Dali tudo Ennegreceu Para o velho Sem ninguém Ninguém lidava Com ele Sem poder Fazer Vendo A companheira Morte Levantou-se Da esteira Sentou-se A vez Derradeira Lá no Batente Da pão Lá o cachimbo Acendeu Respirando Bem baixinho Fechou a boca E morreu Virado Para o caminho E a mão direita Estirada Para o cabo Da enxada Companheira Do passado Pela verrugem Comida Assim terminou A vida Do velhinho Do joçal Hoje quem por perto Passa Vê na beira Da estrada Do cachorrinho A carcaça E vê do velhinho A enxada Vê solitária A palhoça E vê o caminho Da roça Se parecendo Deserto É escuro Como um carbono Somente Porque seu dono Nunca mais Passou Por velho Vê solitária A palhoça E vê o caminho Da roça Se parecendo Deserto É escuro Como um carbono Somente Porque seu dono Nunca mais Passou Por pé Velhinho Do roça Nava Dedicando ao senhor William Lopes O pai da dona Selma Que é a delegada Lá de casa Né mãe da minha Filha Pela Minha filha mais velha Né Pois é No pedido da Zezinha E o autor O pedido Sobrinho Velho cantador Velho Caldivo Da viola Nordestina Nascido na cidade De Baixir Estadão Do nosso Viver Do Ceará Mas o povo Pois é Poeta Por aqui O Altran Vasconcelos Radialista Boa noite Poeta Águas belas Alô Altran Um abraço a você Meu querido Dedé Santos Fátima Boa noite Poeta Estou na escuta Aqui na capitola Axelita Boa noite Capitola Axelita Doutor Tomás Salucinho Pois é A Zezinha Está lá Ela falou o seguinte Eita Chorei Viu Essa canção Retrata Bem o meu pai E cantada Pelo melhor poeta Do Brasil Aí aguenta Coração Ô Zezinha Ô Zezinha Ô Zezinha Não chega A minha Recomendações Ao ouvido Mais algum recado Aí? Chegou mais algum Recado novo Aí? Não Não recado Novo Não Gente São três celulares Pode mandar Recado Aí que vai chegar Tudo aqui Alô Alô Produtor Um pouquinho D'água Aqui Podem compartilhar Também Gente Podem meter O dedo Aí a vontade Compartilhar A vontade Aí a A live Do poeta Enquanto ele Toma uma Aguinha ali Vou lembrar Vocês Que nós temos A Rádio Ucrã Aqui em São Paulo Rádio Ucrã .com.br É só Você acessar Sintonizar E eu tenho Um programa lá De segunda A sexta-feira Duas da tarde O programa Que a gente leva Com muito carinho Até você É De duas Às três Da tarde Certo? Então vai lá Ouça nosso programa Salada mista Né poeta? É Juntou um monte de coisa É a salada mista Uma salada Boa danada Pois aí A gente vai usar A nossa turma também Que a Rádio Serrana E a bananeira voltou Araruna Não de Araruna Voltou 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 Todos os domingos Ó Das dez Às onze Que é um programa tradicional Desde os anos oitenta Nordestinos em trânsito É Desde os anos oitenta E a gente faz Uma sobremesa Com a Rádio Pop De areia Segundas-feiras Quatro da tarde É Para quem é lá Daquela região lá Da nossa região lá É só Sintonizar A Rádio Pop Que ela domina Aquele pedaço ali Que é uma maravilha Cento e cinco vírgula três Rádio Pop FM Cento e cinco vírgula três O programa é do Antônio Costa E ele cedeu As segundonas E a gente preencheu Está fazendo Está fazendo Uma festa Batendo um papo legal Com essa turma Não é poeta Pois é Muito bem Aliás eu mando um abraço Para esses diretores Dessas rádios Das duas Que eu sempre atuei Com duas rádios Lá no Nordeste Fiquei com uma temporada Na Rádio Serrana Não Serrana não Na Rádio Integração Com um programa Na Rádio de Sumbé Depois entrei para a Integração E voltei para a Sumbé Também fiquei com as duas Uma era de dez às onze Que era Serrana E a outra de meio dia À uma da tarde Em Sumbé Rádio Cidade Pois é Lá com o Beto Batim Acaba abandonado Mas aí Eu achei que era Muita coisa por ré Porque o Jardão E a gente vai se Viver na Pop E o Domingo Na Serra Exatamente Por aqui o Isaac Pinheiro Boa noite Boa noite Poeta Boa noite Isaac Isso Ele está pedindo a canção Ele colocou Deve ser Engenho de Pau Carro de Boi É nosso Engenho de Pau Carro de Boi Está pedindo aqui O Isaac Pinheiro E eu gosto de cantar Rapaz Engenho de Pau Carro de Boi Pronto Vamos fazer o seguinte Poeta Você lembra Que a Luz de Maria Pediu longe de ti É Luz de Maria É Luz de Maria Ou é A Luz de Silva Luz de Silva Maria Não tem nada de Maria Não tem nada de Silva Então agora gente Vamos Vamos pedir licença Ao senhor Francisco Maia de Queiroz Nascido Lá no Vila-Arestes Veiticeiro Município de Jaguaribe Nosso querido Louro Branco E atender A nossa querida Luz de Silva Historiadora Pesquisadora Pernambucana Arretada Irmã nossa Vamos agora Atravessar o Atlântico Lá para o outro lado E cantar para ela Que está lá Em Lisboa Nos Corridos Em Portugal Longe de ti Louro Branco Longe de ti A minha vida É um tormento Nesse momento O meu destino É te chorar Se outro amor Quer me glória A minha sorte Mas o meu corpo Não acende o seu lugar Outra nem pense De ter um mião Comigo Que só contigo Eu pretendo Me casar E poderá Isso não acontecer Se eu morrer Ou se meu É me abandonar Que alguém te ama Os meus amigos Censuram Se te procuram Eu não quero Nem saber Sem ter motivos Eu não vou te ciúmar E nem brigar Sem ter razão Pra te perder O meu consolo É teu retrato Enfeitiçado Que está manchado De eu beijar Por não te ver Meu único sonho É Deus Ter nós dois no ar Pra eu te amar E ser amado Até morrer Nessa distância Abra a notícia O nosso odeio É o correio Cartas vai Cartas vem Se escrevo Choro Se recebo Ai que delícia Tendo notícia Da mulher Que eu quero bem Se tu não ligas Quando alguém Te simpatiza Me moraliza E eu te ligo Assim também Para meus olhos Forma usura Igual não vê Pra meu desejo Só tu mesmo É igual a ninguém Naquela carta Logo após o telegrama Você reclama Que eu não fui Mais por aí Tenho saudade Mas o emprego O mundo inteiro O mundo inteiro Cada um sabe De si Minha querida Sua ausência Me maltrata Não seja ingrata Não apareça Por aqui Que compadeças Que essa terra Foi Jesus Cristo Que eu não resisto Mas viver longe De ti Que compadeças Que essa terra Foi Jesus Cristo Que eu não resisto Mas viver Longe de ti Pedido de Morde Silva Pernambucana Residente em Lisboa Portugal Lá na Europa Do outro lado do Atlântico Ela pediu o poema Longe de ti Que a gente cantou Com todo carinho Esse trabalho extraordinário Do nosso querido Francisco Maia de Queiroz Nosso popular Loro Branco E o povo Pois é poeta Por aqui O Levi Moura Boa noite Alô Levi Moura Grande poeta Grande companheiro Josinete Nina Ela fala o seguinte Fala Nina Amanhã eu vou mostrar Ao meu pai Ele vai ficar muito feliz Bastião Ela vai mostrar a live Amanhã Para o pai De que eu mando um abraço Para ele e para a Maria Tá E para o Murdinho também Isso rapaz O Mudo Mudo é a figura Toda vez que eu viajar Ele vai lá em casa Tomar um café comigo Não esqueça Ô Nina Faz um favor a mim Dá uma passadinha Pela na casa De Quixaba De Arthur Me diga a Quixaba Que eu mandei um abraço Para ele Que Quixaba é velho Das antigas Que resta ainda Né É verdade É daquilo mais antigo Dos veteranos Dos veteranos Na luta da vida Pois é Pois é Do Isaac Pinheiro Ele falou Realmente Engenho de pau Carro de boi Tinha me confundido A gente canta gajá Viu Rita Maurício Boa noite Sou de Lauro Lauro Miller Acho que é isso Santa Catarina Opa Rita Rita Maurício Alô Rita Maurício Lair Lauro É Miller Ela colocou Mulher Deve ser Miller Deve ser Miller Lauro Miller Lauro Miller Lá em Santa Catarina Então Então A Rita deve ser Uma barriga verde É isso Rita O cheiro está tudo Barriga verde É o povo interior Santa Catarina É isso Severino Avelino da Silva Parabéns poeta O programa está ótimo Um abraço Severino Obrigado a você A Lourdes Silva Agradecendo Muito obrigado Poeta Abraço O que era você Minha linda João Luz Eita meu poeta Desta faz lembrar Faz relembrar muita coisa Ei João Aí você falou barriga verde Aí a Rita Maurício Falou a verdade É isso Poeta É o seguinte Nós estamos agora Com exatamente Deixa eu dar uma olhadinha No tempo agora Uma hora Vinte e cinco minutos Cravados Que a gente está aqui Batendo papo Com a turma E é muito bom Estamos aqui Todas as quintas-feiras Né Graçado Para mim Eu comecei agora Parece que começou agora Está tão bom Está vendo gente Que velho Véio sem vergonha Né rapaz Na minha avó falava Que era um velho fogoso Né Mas é que é tão bom Bater papo com essa turma Saber de onde eles estão nos vendo É muito legal E mais nesse isolamento Danado É Dessa pandemia Danada Troca de ministro Aquela coisa toda Não tem jeito de vocês Ficaram o resto da noite Comigo aqui não O povo quer dormir Rapaz Mas tem que trabalhar Né É Bem Vamos fazer o seguinte Já que temos uma hora E vinte e cinco minutos Nós temos mais Seis minutos Quatro e meio A gente tem E outras coisas Mas a gente tem Engenho de pau Né É Tem mais poema Né Então nós temos O do Isaac Pinheiro Né Que é engenho de pau Carro de boi E depois você já finaliza Com o nosso Coquilinho da Bahia Para essa turma toda Né Ah bom Que saudade Né Vamos Vamos Já vamos ficar lá Preparando o pessoal Para a quinta-feira Próxima então Né Pois é Engenho de pau Carro de boi Que o menino Pé da Enoque Né É o Isaac Isaac Pinheiro Alô Isaac Pinheiro Viu Isaac Esse trabalho Foi o primeiro O primeiro trabalho Que eu fiz Viu nome Esse foi o primeiro Trabalho que eu fiz Eu era molecão A época Dos meus Quinze Dezesseis anos Olha aí Rapaz E a gente Quando começa A gente sempre sai Plagiando Ainda adora Plagiar os outros Ah sim Isso é verdade Aí eu saí pegando Frases de Otacílio Batista Pegando frases De Dimas Batista De João Patriota De Rogaciano Leite De Castro Alves De Olavo Dilac De Manoel Bandeira Pegando frases De Enfim Foi dando uma garimpada Um monte Aquela A casa Fala Reconhecando Boita Eu olhava no dicionário O que era E colocava Na minha poema Aí fiz uma mistura Danada E intitulei Engenho de Pau Carro de Boi Pronto Vamos a ler Na poeta Só que eu estou Em dívida Com esse poema Viu Foi o meu primeiro Poema Gravei De Sol Danado Entrei em estúdio A vida toda Eu tenho mais De 100 gravações Entendeu Por aí afora E não gravei O primeiro poema Que eu escrevi Sacanagem Eu tenho que Eu tenho que pagar um dia Eu tenho que gravar esse poema Engenho de Pau Carro de Boi Quanta saudade Do passado Que se foi Engenho de Pau Carro de Boi Tudo é saudade Do passado Que se foi Tenho saudade Do meu mundo Curioso Das histórias De trancoso Reino encantado E dragão Alma Tenada Um desono Feiticeiro Vai embora Cangaceiro Com a partida Do assombração Tenho saudade Do meu banho Trigo De pica Cavalo De pau Burrica E gancorra De cipó Calma e jarra De manjou A gatineira Maracuca Baladeira Meu bodoque Meu bichó Engenho de Pau Carro de Boi Quanta saudade Do passado Do passado Que se foi Engenho de Pau Carro de Boi Tudo é saudade Do passado Que se foi Tenho saudade Do canto Da siriema Quando a velha Borboema Lá brigava Seus vagões A gente via Carras de bois E boiadas Estradas Empeitadas De ciganos E tropeiros Ai que saudade Das festinhas Da fazenda De morro Fazendo Renda Sentadinha No bilão E das mocinhas Que cantavam A noite inteira Que cantavam Da bugueira De morro Em São João Engenho de Pau Carro de Boi Quanta saudade Do passado Que se foi Engenho de Pau Carro de Boi Tudo é saudade Do passado Que se foi Eu não esqueço Dos banhos frios De rádio De cipó A alma E jarra Do monjão A jardineira Na boca Baladeira Meu bodoque Meu pichó Engenho de Pau Carro de Boi Quanta saudade Do passado Que se foi Engenho de Pau Carro de Boi Quanta saudade Do passado Que se foi Engenho de Pau Carro de Boi Quanta saudade Do passado Que se foi Engenho de Pau Carro de Boi Tudo é saudade Do passado Que se for O povo, onde é teu nome? Rapidinho, poeta, pra gente encerrar Nossa live de hoje, né? Deixa eu mandar aqui um abraço ao Adriano Bezerra do Nascimento Ele tá falando aqui Boa noite, poeta, tô em Campina Grande assistindo Alô, Adriano, um abraço a você aí Na nossa querida Campina Grande Simpática, rainha da Boi Boi O Isaac Pinheiro Gosto muito dessa canção, parabéns Valeu, Isaac, obrigado a você, meu querido Obrigado, viu? Pois é, e aqui tá Aqui uma turma grande aqui assistindo Helena Lima, Fátima Nascimento E outras sete pessoas, tudo numa live aqui Compartilhando e assistindo junto, né? Alô, Helena, um abraço a você, negra E toda a turma A Helena A Helena é filha do Saldoso Joaquim Chico Da nossa Querida Dona Tereza Ela nasceu lá no Salto do Bode Município de Bananeiras, de Viverituba, de Berenha Não sei qual é Ela, às vezes, quem sabe lá de um dia Pra mim Tá na extrema Pra mim é município de Bananeiras, né? Mas tudo bem É daquele pedaço do Breve da Paraíba Região lá quem deu muitos favores A Maria Helena, que é a nossa querida Helena Ela se juntava com as companheiras Todo mês levava o Sebastião Marinho Pra cantar lá no Breve delas, né? Era casa lotada Era loucura Era maravilha Que encanto, né, rapaz? Hoje não se faz mais aquilo Hoje a gente não vê mais isso Eu pensei que foi problema da idade Mas não Eu vejo Um monte de cantadores jovens Mas não tem mais nada disso Acabou, né, rapaz? Pois é Aquelas meninas entusiastas Que nos levavam à frente No mundo da cantoria Tá difícil, tá difícil Não, hoje é tudo diferente Bem, poeta Chegou por aqui agora a Cida Lima Boa noite, meu amigo Eu sou a Cida da Paraíba Eita Chega essa atrasada, né, danada Tava fazendo o que, mulher? Chegou no finzinho, viu? Ela devia estar jupando o baia E um burro lá no município de Cacimbas Ela nasceu em Cacimbas Perto de Idaveruá Criou Sem Patos, né? Vamos parar aqui em São Paulo Há muito tempo Viu? É empresária, né? Pronto Uma figura Uma figura que É mais uma que eu amo Pra danada Cida Cida, obrigado a você Agora tá danada e atrasada Não, eu vou ter que oferecer Um poema que eu já não vi Chegou no finalzinho Mas já fica aqui o convite Pra estar com a gente Na próxima quinta-feira, né? É isso aí Mais um cheiro pra tu, amiga Nem danada Tu me faz raiva de sua gota Mas eu termino Que pede no ano E ela fala aqui Canta, homem Cai na risada Bem, poeta De minha parte Eu agradeço o carinho As palavras de todos aqui As mensagens E já convido Pra gente se encontrar novamente Na próxima quinta-feira E você Fim da aí Pra turma toda aí Com o Coqueiro da Bahia, poeta Valeu, gente Vamos lá Obrigado, Nô Obrigado, Ailton Valeu, poeta Obrigado ao povão Todo que nos acompanhou Até agora Esse povo que nos deixa Muito feliz Eu fico ansioso Da manhã de ontem Eu começo a já a ânsia Doido que chega aqui À quinta-feira É um negócio danado Sem vocês, tá Sem vocês Eu não sei o que seria Do velho cantador Rélio nascido Lá no sítio Bom Sucesso Município Da nossa querida Bananeiras Que hoje O local Pertence a Solânia Né Tá numa briga Danada com o Cacereng Mas ainda Continua sendo Solânia Onde eu nasci Eu nasci Do outro lado Da estrada E inventaram Uma estrada Lá de extrema Que eles deviam Fazerem por mim A obedecer a mim Pra fazer a divisa Que eu sabia fazer Pegavam os vereadores Tudo E saia todo mundo Montado em jeque E o prefeito E a gente saia Demarcando de mundo abaixo Andando Porque jeque A gente ia em qualquer canto Né Mas em uma cavalgada De jeque Ficaria folclórico E bonito E social Né Viu Principalmente Não ia poluir Aqueles nossos Aquelas nossas quebradas Aquelas cartinhas Ia ficar tudo na boa Ao contrário Ao invés de poluir Ia jogar mais estrume Pra nós mesmos Que eu digo Quando o jeque passasse Vamos lá Encerrando Cantando Com o Queiro da Bahia Obrigado a vocês todos E vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Foi lá se foi mais de uma quinta-feira Não me ergueu-se a bandeira de uma viola que chora Que traz mandando a canção do dia-dia Poqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Poqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Poqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu não moro Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu não moro Gente querida, minha alegria profunda Essa viola gemebunda que carrego desde outrora É companheira do mundo da cantoria Poqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Poqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Poqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu não moro Quer ir, mas eu não moro Eu me despeço do povo que ao resto ama Do Brasil que me indorama, mundo onde a gente mora Um cantinente que oferece harmonia Poqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Poqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Poqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu não moro Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora O cantador que se adora Nessa viola que oferece a harmonia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quem mais eu amo, quem mais eu mora Quem mais eu amo, quem mais eu mora Uma cabocla que é cheia de catimbas Natural lá de cacimbas, uma irmã que a gente adora É Cida Lima, amante da cantoria Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quem mais eu amo, quem mais eu mora 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 Vambô! Procure aí nos seus aplicativos do celular, que tá! Tem a programação gostosa, são 24 horas de coisas boas, tá? Tem cantoria, tem poema, tem viola, tem tudo! Tem aboio, tem brega, tem música sertaneja, tem tudo! É a salada de tudo! A salada mista, como não fala, é horário, né? Das duas às três! E não esqueçam que Sebastião Marinho faz na segunda-feira A partir das quatro horas da tarde, das quatro às cinco Diretamente aqui de São Paulo, lá no espaço aqui da rádio Ucrã.com.br Que é também a nossa associação, né? União dos Cordelistas, Repentistas e Apoloístas do Nordeste Associação Ucrã Fundada em 1988, aqui nesse espaço, né? Já são 30 e tantos anos de chão que a gente tá levando aí pra vocês A cultura nordestina aqui, mano, sabe? No Sudeste, né? Isso é uma referência, né? E a gente agradece eternamente Então, é daqui que eu mando Na segunda-feira, quatro horas da tarde, pra rádio Pop de Areia 105,3 pra quem mora lá no pedaço, né? FM FM, né? E, no domingo, das 10 às 11, é um programa tradicional Desde os anos 80, chamado Nordestinos em Trânsito Que aqui a gente joga direto uma conexão com a rádio Serrana de Ararona Nossa cidade da Serra que é Ararona, né? E lá, Serrana é extraordinária emissora Pois é, pra vocês que gostam da cultura, nossa, tá aí Uma maneira de vocês curtirem, né? Eu e os celulares, a internet ajuda muito, né? Pois é, damos um abraço e até quinta-feira, próxima A partir das 21h Ailton Nono, muito obrigado, até a próxima! E aí